Depois de um ano de muito desenvolvimento, chegamos a um primeiro protótipo do Metaplace, que é uma espécie de Uber dos Ubers. Você quer criar um Uber, mas não tem ferramenta para isso. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Cara, não é de hoje que o pessoal vem falar que não consegue desenvolver, tem ideias para desenvolver plataformas parecidas com o Uber, para Uberizar vários serviços, mas não tem tecnologia. Aí eu sentei lá com o brasileiro que trabalha com tecnologia, mora há alguns anos no Canadá, que é o Harold Borges, e a gente começou a discutir a possibilidade de criar o Metaplace. Metaplace é uma plataforma que é o Uber dos Ubers, ou seja, você entra na plataforma e diz, eu quero criar o Uber dos cachorros, dos pets, eu quero criar o Uber dos cabeleireiros, o Uber dos serralheiros, o Uber dos marceneiros, e você vai lá e cria essa plataforma. Beleza, começamos a conversar, apareceu o Rodrigo Machado. O Rodrigo Machado também programador, mora no Rio de Janeiro, se agregou a equipe e a gente começou. Estamos a um ano, quebrando a cabeça para ver como é que a gente faz. Tinha uma sofisticação tecnológica e nós conseguimos chegar ao primeiro protótipo e agora a gente começa a entrar na segunda fase, que é dos anjos, dos investidores, para a gente chegar na segunda etapa para colocar o produto para rodar. Então, se você tem interesse nesse produto, se você quer desenvolver um marketplace, se você é um investidor anjo ou se você é um investidor que está pensando em projetos, eu tenho esse papo para você. Nós temos uma demonstração do produto para quem fizer contato, o link está aqui embaixo, me manda e-mail ou faz contato pelo Facebook ou faz contato aqui mesmo pelo YouTube, para a gente bater uma bola e eu te apresentar já os detalhes do projeto funcionando. É isso aí.